O que é o instrumento? 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 Aritr Qual é o instrumento? O instrumento? O instrumento lágrima. Aritrх O instrumento lágrima. Música 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 Eu gostaria de fazer tudo, eu gostaria de fazer tudo, H sueza, não gostaria de continuar, Fora, letra, letra! Pessoal, esse som que a gente vai passar agora, que trata o egoísmo das pessoas, pode se pensar só em imagem e gastar dinheiro, e manospreza quem não anda na bola. Caos materialista! Caos materialistas! 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 Amém. Nós, princesas, nós ambas adolescente, nós ambas emocionais, nós ambas emoções. Apoio e Mariana e Maria, a esperança. A fahren da Oooh! Esse som Dedicar esse som Uma pessoa muito especial pra mim Minha companheira que tá um anjo do meu lado Carol Por quê? Minha companheira 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 Oh! 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 Oh!Oh! Se nada te desistir, o mundo seria melhor Mas não resiste tudo isso, o mundo está cada vez que já A gente, a gente vai passar, falar sobre os poderes deveres e a manipulação da mídia em geral Fodres é menos! 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 O que é a tiragem dele? Olha, vai de hierarquia selvagem. Bachita vai cantar aqui. E eu vou polgar. Faço, quem quer? Eu tenho a opinião. E se sempre correto, Vem que a gente foi. E eu tenho a minha fazenda do poder em mão, Que fez o que cantar, E não morirão. E eu tenho a fazer de novo, Ficar a alma de incerteza. E eu quero te apesar de novo. E eu tenho a minha fazenda. E eu tenho a minha fazenda. E eu tenho a minha fazenda. E eu tenho a minha fazenda para o que não se sabe a minha. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Onde forar? Mas o nosso amor foi programado E até hoje andamos alajados Parece que o Brasil só se vende acertou Ao conversar com o que tudo acabou E nossa luz até hoje se tira esse mundo Que tem que ver o ruim, que é uma virtude Oh, 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 oh Oh, manerada pra que lá? Vamos manerar a pancadaria aí, viu? Vai aí, vida egoísta Vai! Vai aí, vida egoísta 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 A gente vai saber o que o homem quer ir Mas uma vida que não tem mais fim Quando a gente se acabecece O tempo vai cantar o nosso e o entender Quando a gente vai ser por uma volta atrás Quando a gente se acende eu morro no meu lado A vida é linda, mas eu não sei de si E aí, eu já conquisto esse E eu já conquisto esse E eu já conquisto esse Quando a gente se acabece o que o homem quer ir Mas uma vida que não tem mais fim Quando a gente se acende eu não vou querer ser O tempo vai ser o que eu não consigo fazer fé Quando a gente se acende eu não vou atrás Quando a gente se acende eu não vou tomar Se a gente se acende eu não vou pegar minha vida Esse som a gente vai matar agora, chama-se rotina, essa vida que a gente tem. A gente leva todo dia, acordado de manhã, e almoçar, correndo, voltar no trampo, e olha a noite do trabalhador, não sei o que tem para comemorar, tá ligado? Vamos aí de rotina. Esse som a gente vai ler, não sei o que tem para comemorar, tá ligado? Vamos aí de horário e ver o que tem para comemorar. Seu porta que eu te falo é poder de lançar Não fazemos nem gerar, mas eu não quis ir Porque eu subi do meu negócio da sua marcar Falaram que eu tinha fora, nada faz o jogo E sonhar com medo, é o que não conversar E eu chego na pera da hora da manhã, na beira E a cor acerta espelho, é, vai para lá Não tem um direito, é uma hora de amor Pega o bar, o jeito que te vai pegar E se eu desse que me faz, tem que ser que acabou Eu vou pra casa para poder me cantar Não vai ser da inteira, tem todo que eu disse Vou ter que eu fiz, eu tenho que levar a tudo pra pagar Falaram que eu tinha fora, nada faz o jogo E sonhar com medo, é o que não conversar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Vai aí O pop rock se chama fúria Que a gente tem aqui, no peito Fúria 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 O pop rock se chama fúria E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí A gente tem que matar todas as barreiras, a gente tem que fazer, o povo da Inglaterra social, igual daquilo oficial. Música 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 Música